Música Será que vocês não percebem que a gente está no lado de vocês? A gente está no lado de vocês! A gente não está aqui em cima cantando Taca uma garrafa de cerveja na nossa cabeça porque eu sou mau A gente está cantando brigar pra quê, gente? Brigar pra quê? Pra quê? CANTANDO E CANTANDO E SEGUINDO A CANÇÃO Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, capos com os sonhos CANTANDO E CANTANDO E SEGUINDO A CANÇÃO Vem, vamos embora, que esperar não é só Deus Que sabe, faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é só Deus Que sabe, faz a hora, não espera acontecer Eu sei o que você foi, criada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos saturar a união Vamos prender, vamos colocar as almas Deus nos unirá o leão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que porra de país é esse? Acabou o show Acabou o show, para de tocar Para de tocar, pode parar Pode parar, ninguém toca mais nada aqui hoje Acabou o show Vamos lá Vamos lá Vamos lá